Quem gosta e muita gente gosta e acompanha as provas de Fórmula 1 pelo mundo inteiro, sabe bem o que significa a presença do mundialmente famoso e muitas e muitas vezes campeão, Mikael Schumacher. Pois vale a pena recordar e ver imagens que marcaram o segmento automotivo nacional em 2004, como foi o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que contou com a presença do campeoníssimo da Fórmula 1. Acompanhado de Rubinho Barrichello, de G. Todo, chefão da escuderia italiana e de diretores mundiais e locais da Fiat, Schumacher foi ao nosso salão e lançou uma série especial e limitada do estilo, que levou a sua assinatura. Um momento importante para o setor automotivo nacional em 2004, que a gente confere agora aqui em nosso programa. A Fiat Automóveis recebeu nesta quinta-feira em seu estande no Salão do Automóvel os pilotos Mikael Schumacher e Rubens Barrichello e o diretor-geral da Ferrari, Jean Todd, para apresentar o Fiat estilo Mikael Schumacher, uma série especial com apenas 500 veículos, preparada para homenagear o heptacampeonato do piloto alemão na Fórmula 1. A unidade 001 da série, exposta no salão, foi autografada por Schumacher, Barrichello e Todd e doada à Unesco. Na companhia do piloto alemão, o superintendente da Fiat, Gledor Vino Bellini, passou as chaves do Fiat estilo Mikael Schumacher ao representante da Unesco no Brasil, Jorge Vertheim e ao comediante Renato Aragão, embaixador do Criança Esperança. O Fiat estilo Mikael Schumacher traz visual agressivo e itens exclusivos, como a cor da carroceria vermelho Modena, a mesma usada pela Ferrari. Rodas de liga leve de 17 polegadas com desenho especial e aeropólio na tampa traseira. O logo, com a assinatura do campeão, aparece na tampa do porta-malas, nas laterais traseiras e no painel, que registra ainda o número de série do modelo. O carro vem equipado com sistema de viva-voz para celular com tecnologia Bluetooth, o que permite aos ocupantes falar ao telefone usando o aparelho de som do carro. O conforto a bordo não para aí. O estilo Mikael Schumacher traz bancos com revestimento em couro, além dos pedais e apoio de pé em alumínio com design esportivo, enquanto o novo pomo da alavanca de câmbio, as saídas de ar e as maçanetas são em tom prateado. Equipado com motor 1.8 16 válvulas, o modelo exclusivo vem de série com equipamentos como teto solar Sky Window, protetores nas soleiras das portas em alumínio escovado, CD com MP3, piloto automático e ar-condicionado Dual Temp. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.